Ah! Ui, Giovana! Cara, eu gostaria de falar que isso aqui nada a ver, isso não existe, mas é exatamente assim. Foi aqui que pediram o filme do Carrossel? Pois bem, hoje é seu dia de sorte. Ó. Carrossel, carrossel, pega no meu pé. Não faz mal, não faz mal. Vai tomando! A inimiga da comédia romântica. Tô direta, Giovana, tu viu? Nem um minuto de vídeo e a gente já foi ao que interessa, caralho. Olha o céu estrelado, que lindo! Só o meu nome. Você é Larissa Manoela? Ei! Não, não é possível. Ai, você não olha por onde anda não, garoto? Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui foi cinema. Eduard e Bela não tiveram um encontro tão bonito como esse. Pensei que minha subaqueira tava pra amadentar mais. Giovana, em câmera lenta? Ei! Lindo. Apesar de eu achar que o Cirilo merece coisa melhor. Desculpa, Maria Joaquina, que eu tava vendo as Estrelas Cadentes. Ó. Olha, faz um pedido, um pedido. Querida Estrela Cadente, por favor, pague meus boletos. That's all I want. Eu vi, Cirilo, eu vi, que linda. Mas e agora? Ela foi embora? Acabou? Ela vai morar pra sempre no seu coração. Caralho, filósofo, Giovana. Fala do Cirilo, mano. Vai morar pra sempre no seu coração a Estrela Cadente. Muito precioso, mano. Você ficou maluco? Morar no coração? Coisa mais cafona? Eu, hein? Nossa, que grossa. Eu só quis dizer. Que grossa, Maria Joaquina. Depois tá aí chorando que não tem dinheiro pra comprar milho. E a gente tem que ficar com empatia? Ai, meu Deus. Milho. Quando tu samba na cara do Cirilo, desse jeito, cara. Dos sentimentos dele. Mano, novamente. Carrossel. Todo o multiverso aí de carrossel, cara, é muito... Galera, é muito hardcore, mano. Realmente inimiga da comédia romântica. Hey, rockers! Ih, gravar vídeo em pé é tão bom, cara. Olha isso aqui, ó, Giovana. Vai, Alane. Isso é tão sentimental. Isso aqui é de carrossel filme, tá? Caso você tá aí perdida. Porque eu sou, é... Qual é a palavra quando alguém manja de uma coisa? Eu sou... Especialista. Mestra, é... Especialista. Gente... Somelhê do assunto carrossel. O que você quer? O que você quer degustar hoje, né? A gente tem a novela, tem o filme. Eu tenho que adivinhar a temática do filme. Esse é o meu desafio pro Sem Contexto de hoje. Eles estão no acampamento. Porra! Cara, o Percy Jackson copiou na cara duro um carrossel filme? É uma colônia de férias. Dores, vocês venceram a guerra, mas não venceram a batalha não, viu? É, eu acho que tá ao contrário. Vocês não venceram a batalha, mas venceram a guerra. Ai, que burro. Tá errado, abestado. Fica quieto. O que importa é que amanhã tem troco. Amanhã tem troco. Tá, já entendi tudo. Eles estão numa colônia de férias, que foi dividida em vários grupos. E aí eles ficam disputando um com o outro pra ver no final quem vai ganhar. Maísa, claramente, tá perdendo porque tá com essa cara infeliz de quem bateu o bendinho na porta. Estou triste, tão triste. Ah, eles são divididos em cores. Então o time laranja contra o time roxo. Entendi, entendi tudo já. Você não vai comer? Até que tu veio lá da tua mesa. Dá conta da minha comida aqui, menino. Não te interessa. Toma. Ainda foi simpática. O que que eu fiz? Ele é do time rival? É tipo o Romeo e Julieta sendo o acampamento. Ai, essa cena foi tão romântica. Você tá sendo pro time laranja ou pro roxo? Pros dois. Eu não consegui nem interagir enquanto eu vi a Jovala, porque eu quase derreti aqui com um pouco de vergonha. Todo mundo em cima desse padrão? Maior cara de iso, moleque. Sai daí, menina. Mas também não vou criticar, porque na minha época, se eu tivesse uma oportunidade de ficar assim em cima do Felipe de Loh, teria ficado. Isso é tão sentimental. E ele ainda me deu o olho dele. Isso é tão sentimental. Mentira, ele não te deu. Você pegou da mão dele que eu vi. Todo mundo se humilhando por um padrão? Ai, todo dia é isso, Giovanna. Não importa o sem contexto que a gente faça. Vai ter mulher se humilhando por um padrão? Eu travei na hora de falar mulher, porque na verdade, elas são meninas, são crianças, né? E lembra a Sakura Cardcaptors com o crush no amigo do irmão dela, no Yukito. Que anos depois, descobri que na verdade o Yukito claramente tinha um romance ali com o Toya, né? O irmão da Sakura. Nada a ver esse papo! Você tá doida, minha filha. Cara, eu podia muito fazer um animes da minha infância sem contexto. Nada a ver? Ninguém gostou dessa ideia? Porque eu fui gravar um vídeo com a Thaísa, ranqueando desenhos da nossa infância. E aí a gente falou sobre Pokémon, Digimon, Sakura, entre outros. E mano, Sakura era tão legal. Eu poderia fazer um Sakura sem contexto, só que ia ter três visualizações. Eu, a Thaísa e a Thalya. É, não. Eu vou divulgar, irmã, se tu quiser. Tu vai divulgar meu vídeo? Coloca aí nos comentários. Eu deveria fazer um animes da minha infância sem contexto? Será que eu me meto nessa? Eu vou me meter. É claro. Se a pata não sabe voar, imagina a Valéria. Pata não sabe... Que pata? Das chiquititas? Os multiversos se cruzam aqui? Não, nada a ver também. Hoje só foi uma piada. Ah, foi só uma piada, tá. Porque pato não voa. Você sabia disso? Criei várias fanfics na minha cabeça. Mas... Ele se encara ali pra cima de ti. Vai tirar graça com o pato pra tu ver se ele não vai. Gostou, Giovana, da minha imitação? Ficou perfeita? Camuflado, hein? É um bandido, é um bandido. Ah, e aí o padrão, o Enzo, com a Maísa. Que isso? Ela tem torcida? Ixi, ixi! Gatilho aqui, Giovana. Tem o medo de altura, né? Vocês sabem. Vocês sabem que a gente já enche, mas a gente tá junto aqui há mó tempo. Se você chegar agora, aproveita e já se inscreve no canal pra também não ficar fazendo parte desse grupinho aí que só assiste o vídeo e não vira parte da comunidade, né? Pelo amor de Deus. Eu não tenho como te defender. Uma vez, eu fui numa tirolesa. Estava de férias com a minha família. Todo mundo ia na porcaria da tirolesa. Eu falei, eu vou! Eu vou! Eu tenho coragem! Vamos! Cara, gente, eu fui berrando do começo até o fim. Eu só fui porque a tirolesa, ela acabava na água. Porque tem umas que são, tipo, da terra em cima da terra pra tu chegar na terra. Não vou. Não vou. Eu não julgo mais nada, velho. Eu nunca vou entender o propósito de você ter a opção de estar na segurança do seu sofá assistindo uma TV. Aí você decide se pendurar numa tirolesa pra acontecer com você o que vai acontecer com a Maísa aqui, ó. O fio vai estourar, ela vai cair, o padrão vai salvar ela e o vilão vai se ferrar que o plano dele não deu certo. É isso. Estão tentando sabotar o acampamento do filme do Carrossel. É peruca! É peruca! Expectativa! Valéria gritando. Agora, vai cair. Gente, não tem água. Não tem água. Menina, ela tá gravando. Vai pegar o acidente de camarote. Aí ela vai cair na água. Tá safe. Caiu 10 centímetros de altura. Pô, e olha que sonho eu falando, cara. Eu tenho medo de altura, mas, pô, isso aqui foi meio ridículo. E um palmo, a Maísa caiu um palmo pra dentro d'água. Eu vou cair. Não sabe nadar. Aí, ó, o que que eu falei? Não sabe nadar. Não, não, não. Ah, viu o Izo? Falei que o Izo ia salvar a vida dela, amor? Isso é tão sentimental. Porra, pula alguém na água, seu bandinha de mal do cacete. Tá todo mundo olhando e... Oh! Sabe aquela coisa do... Oh! Alguém faz alguma coisa. Alguém faz alguma coisa. Vai tu fazer alguma coisa, caralho. Pula! Salva a Maísa. Se não o SBT vai a falência. Cada take, ele tá mais longe. Como funciona isso? Vou até pausar. Ah, deixa o suspense no ar aí, Giovanna. Ó, salvou ou não salvou? A diretora já pensando... Ai, 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 ai. Fugiu minha língua. Nossa senhora. Ó, diretora já pensando. A demissão vem aí. Pô, perdi uma aluna. Me auto-sabotei. Lascou. Ele vai salvar o Izo, vai salvar ela. Ó! Ai, my God. Alguém meteu um I, my God mesmo? Se vocês tivessem pulado mais rápido, de repente... Mano, ele achou a Valéria tal qual ele e a Thaísa quando a gente brincava de caça ao tesouro na piscina do sítio. Era tipo assim, fecha o olho. Vou jogar a fivela. Vai! Aí era assim, até achar a fivela. Ele pegou a Valéria do jeito que a gente pegava a fivela lá no sítio. Você vai afundar. Agora, vocês perceberam que pra chegar na Valéria, ele nadou meia maratona, né? E pra trazer ela de volta, minha irmã. Coisa de dois segundos, ó. Já tava bem aqui, já. Isso é cinema. Como que é o nome do menino que gosta da Valéria, gente? Tá triste ele, olha. Eu acho que tem duas opções pra tristeza dele. Ou ele tá triste... Três tigres tristes. Vai! Davizinho. Davi, é o Davizinho. E vamos embora lá tomar um banho bem que que tem. E tirar essa roupa tão descolambada. Davizinho, Davizinho. Eu acho que o Davizinho tá triste. Ou porque ele sente que ele quase perdeu o amor da vida dele, né? Porque a Maísa quase foi de base. Ou porque ele não teve coragem de pular no lago pra salvar a Maísa. Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. Mas também, gente. A salvar como? Eles são do mesmo tamanho. Não sei se ele ia conseguir puxar ela. Essa missão era do Ezo. Giovana, vamos dar aqui a vitória pro Ezo? Cara, isso é muito bom se o nome dele realmente fosse Ezo. Não, Ezo. O que que eu falei? Era o acampamento. O filme do Carrossel é o Camp Rock do Brasil. Só não vê quem não quer. Maísa. É This Is Real, This Is Me. Davizinho. Shane Gray. Porra, tá tudo encaixado já. Eu sou o senhor. Quem sujou meu teclado? Vai ter porrada aqui no TESP Studios hoje. Esse aqui é o Alain. Alain o nome dele, ó. Meu afilhado. Mano, isso é Camp Rock, cara. O bonitinho é sobrinho do dono. Camp Rock isso aqui. Ah! Ui, Giovana! Cara, eu gostaria de falar que isso aqui nada a ver. Isso não existe, mas é exatamente assim. At last. Já contei pra vocês do dia que eu e a Thaísa vimos o clipe do Felipe Dilon pela primeira vez na TV. A gente tava no sofá. Numa segunda de verão. Numa segunda de verão. Veio aquele belo garoto dos olhos azuis esmerdeados, cabelo cacheado, sorriso bonito. A gente ficou... Oh my God! Quem é esse? Eu fico o dia inteiro só pensando em você. A gente ficou esperando acabar o clipe pra aparecer o nome dele. A gente pegou um pincel. Cara, até hoje eu me pergunto por que isso. A gente correu da sala até o quarto. Não existia papel nesse meio do caminhão. A gente abriu a porta do armário e escreveu Felipe Dilon. Que na época a gente achava que o nome dele era Felipe Dilon. Veja você. Tipo Nylon. Por que eu comecei a falar do Felipe Dilon? Me pedi... Ah, porque é um menino aqui. A gente era emocionada nesse nível. Então se eu estivesse no acampamento da Maisa aqui do Carrossel Filme, eu provavelmente ia achar esse Ezo bonito também. É um homem. A Thaísa com certeza já tá toda oriçada. Ezo! Sai daí! Tu só tem 15 anos, abestada. O time laranja... O time laranja e o time roxo. Eu já vi isso, seu panapaná? Pô, vamos lá, galera. O time roxo vai ficar aqui e o time laranja vai ficar pra cá. Tá se achando ele, ó. E o nome dela é Cici, se adorando, se amando. Maria Joaquina, você não chamaria isso daqui de destino? Na verdade, eu chamaria isso aqui de um mega azar. Você não quer ver se eu tô no fundo do lago, não, garoto? Cara, por quê? Por quê? Que levante a mão quem também nunca foi um pouco Cirilo. De gostar de quem te maltrata, te humilha. Gabi. Quem nunca foi apaixonada por aquela pessoa que te trata que nem lixo? Às vezes até pior que o lixo, pelo menos, ainda é reciclável, não reciclável. Ele é dividido, ele tem atenção, é bom carinho. A gente só fica jogado ali no fundo da gaveta como um pedaço de morfo. Nunca passei por isso. Ele é meu namorado. Ele é meu namorado, ela falou? Uau! Porra! Cara, Giovana! Desculpa, eu não queria te fazer chorar no meio do teu trabalho. Mano, olha essa cena forte aqui, mano. Pera, o Davizinho tá namorado dela, é isso? Ele é meu namorado. Ele é meu namorado! Aí, se fosse o Enzo, eu ia falar, eu te perguntei alguma coisa, garota. Vai crescer primeiro o menino, agora de namorado. Nossa, times diferentes, é o fim do mundo. Quando a gente é jovem... Tudo faz sentido porque você é burro. Qualquer mínima coisa é o fim do mundo. Eu não gosto de menosprezar o sentimento alheio. Então, pô, eles devem ter ficado muito tristes, realmente, né? Não se mete com criança, não! O último romântico do mundo. Eu acho que é Davizinho, reatando com uma exa, pedindo desculpa por ter sido imbecil e não ter saltado na água pra salvar a vida dela. Essa é a minha aposta. O povo fazendo marshmallow. O que é isso? Ele vai cantar. Ele vai cantar pra ela. Eu não tô pronta. É isso daqui? Tem nome. Ele fez um piquenique. Davizinho, eu não acredito. Cara, é o último romântico mesmo! Ele fez um barco! Gente, quantos anos eles têm? Só pra eu entender. Mano, o que eu tô assistindo? Tão, tão romântico. Eu não vou aguentar. Não vai aguentar pra fazer o lugar de esmaiar. Porra, ele ligou o motor 220 aí no barco que tava parado, como se ele tivesse em terra firme, até dois minutos. Tá enfeitiçada, porra, desse barco. Não é feitiçaria, é tecnologia. Giovana, virou um negócio espiritual aqui, esse seu carrossel. Tu viu como ele tava paradinho aqui, ó? Mais parado que a água da dengue. De repente, mano... Aí, ó, já vai se arranjar também a outra na ponte. É, mas bem que eu queria estar no lugar dele agora. Você vai me dizer o que você gostou. Deu pra entender ou você quer que eu repita? Eu quero que repita. Me dá mais um beijinho, Ruti Aleno. As crianças de hoje em dia. Tá isso, mano. Isso daqui é no final já, né? Tá todo mundo se dando bem e é final. Gente, quantos vezes o pessoal tem pra estar tudo se arranjando, hein? Acho que eu tô uma tia velha já mesmo, né? Aham, aham, aham. Todo mundo que eu olho e que não tá com dor nas costas, eu falo... Ah, não deu tempo, menino. Os hormônios. É meme, é meme. É meme, ei, ei. É meme. Nada a ver, ó. Tô até com espinha, tá vendo? Tô no áudio da puberdade. Para com isso. My grandma. Tutorial de como seduzir. Tá aí, você me aprende esse? Presta atenção. Ih, rapaz. Óbvio. Óbvio. Pega o pá, pega o pá. Que eu dou um jeito de colocar a professora pra se chamegar com seu panapaná aqui. Caramba, o povo também não tem criatividade, né? A bandeira do nosso campamento. Vai, dona Lourdes. Sobe a bandeira. Mão no pâncreas. Mão no pâncreas. É aqui o pâncreas, não é? É aqui assim. Hoje é o pâncreas. Vai tu que era boa aluna no colégio, já que fica o pâncreas. Fica aí mesmo. Ah, eu amassei, mano. Me chama de bióloga. É aqui o pâncreas, aqui, ó. Vou de lá, é isso aqui, ó. E agora vou... Caralho, amassei, amassei. Alan Quintoi o hino. Ah, mas esse Alan é tão engraçado, né? Nossa, que piada. Ai, gente. Ele não tem os ângulos que lembram o Chai Suede um pouco? Não. Ai, gente. O Cirilo é o melhor personagem. Olha isso, ele é muito fofo. E olha, eu coringuei toda falando que o seu panapaná ia se arranjar com a professora. E na verdade, nada aconteceu, né? Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Ai, Giovana, não me deixa esquecer de fazer isso com o pessoal aqui no estúdio, né? Não vou nem falar o que é em voz alta pra ninguém ver. Pra não perder a graça, né? Gente, eu não posso fazer esse tipo de conteúdo, não, mano. Quando eu gravei o vídeo do Didi, eu fiquei rindo um tempão de uma piada que ele fez. E não era meme. Eu ri porque eu achei graça mesmo. Talvez o problema esteja em mim. Na verdade, o problema tá em quem vê o vídeo e não deixa o like. E não se inscreve pra não ser notificado dos próximos. É o que eu faço com vocês, mano. Por favor, inscreva-se. Deixa o gostei. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau! Ó, ó, ó. Falou!